Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim. Um bom dia a todo mundo. São 9 horas e 4 da manhã do dia 7 do 11 de 2024. Peço desculpa por ontem, eu acabei fazendo o vídeo e acabei esquecendo de publicar ele, de colocar com o público. E aí ele ficou ali marinando, alguém me avisou e aí eu consegui efetivamente publicar. O vídeo da organização do canal, como sempre, aqui na descrição desse vídeo. Link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal, como sempre. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui não dá, mas é do que minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o lado negativo, para o portfólio, um volume fraco. Acontecimentos, a gente tem o Copom elevando juros em meio ponto percentual dentro do esperado. Como comentado, não vejo fundamentação para isso nos dados. A gente vê grande parte da pressão inflacionária causada por questões exógenas, que não vão se resolver com juros. Então, eu vejo o Banco Central, basicamente, contratando um 180, um retorno futuro, porque está tentando tratar com juros uma coisa que não se resolve assim. De qualquer forma, nada problemático. A gente segue acompanhando dinâmica inflacionária e juros do Brasil. Volumes, especialmente com relação ao corte de gastos. Volume exportado de carne bovina, batendo recorde da série histórica em outubro. Forte avanço no faturamento também. Eu também falo isso por causa da Minerva, que a gente tem no portfólio e isso aqui acaba sendo relevante. PMI de serviços global pela S&P, crescendo, indo de 52,9 para 53,1. Isso para o acionista ali. O Guiagol fechando acordo com a Abra, a acionista principal, dentro do plano de recuperação judicial, incluindo conversão de 950 milhões de dólares em ações e pretendendo elevar, levantar 1,85 bi novos em crédito. E ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem. Grupo Caso Bahia, Banco Pan, Engie, Cirela, Iguatemi, Multi, Melnik, Alpargatas e Açaí. E dúvida? Dúvida ou dou sempre no Instagram? Arroba Investir com Sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí no ativo chamando a atenção mais tarde. Valeu galera, beijão!